Abertura Bruce, há quanto tempo você está esperando para usar esses trajes? Eu aprendo muito sobre você todos os dias. Apenas se troquem para que possamos entrar. Pronto. Esses disfarces devem ser suficientes para passarmos pelos guardas e entrarmos no prédio. Mas precisamos ter cuidado para não chamar a atenção enquanto estivermos dentro. Isso significa sem poderes, sem chavões, sem trocadilhos. Tá. Assim que entrarmos, devemos procurar pistas. Quem sabe? Talvez até encontremos esse lendário surprêmio de que todos estão falando. Por era, espero que encontremos. E que não encontremos. Vamos lá. Mulher Maravilha ao Resgate Funcionou perfeitamente. Obrigado, Batman. Digo, Matches Malone. Claro que funcionou. Eu que fiz. Espere, por que você disse isso desse jeito? Menos sarcasmo... Ei! Vocês não podem voltar... Funcionou perfeitamente. Obrigado, Batman. Digo, Matches Malone. Claro que funcionou. Eu que fiz. Espere, por que você disse isso desse jeito? Menos sarcasmo e mais investigação, cavaleiros. Excelente. Esse duto de ar é a nossa passagem. Tem que ter algo de bom aqui. Comecem a procurar pistas. Ei! Você... Eu ainda não li esse. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Muito bom! Para o que exatamente, Adoria? Tem algumas palavras em cima. Operação SBK. E tenho quase certeza de que esse desenho aqui é um navio. E estas são caixas sendo carregadas no navio. E esse navio... Peraí, agora estou vendo. Tem mais navios. E esses navios vão... Bom, para todos os lugares. A julgar por todas essas flechas. Deve haver mais informações por aqui em algum lugar. Continue procurando. Fantástico! Quantas riquezas! Descanse, Mulher Maravilha. O Superman está aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Ei, vocês não? Ei, vocês não? Nada melhor que abrir um bom baú. Eu encontrei uma coisa. Parece nomes de navios e números de identificação. Tem uma nota adesiva grande e amarela que diz... Cata, fuça. Só para o caso das coisas ficarem muito sérias por aqui. Foco. Diz aqui que eles estão sendo carregados em muitos navios carqueiros e enviados para o mundo inteiro, para os principais centros populacionais. Espera um minuto. Isso é um esquema de dominação mundial? Grande Afrodite, isso é péssimo. Precisamos descobrir mais sobre esses navios carqueiros. Parem aí mesmo. Tudo bem, Carl? Parece um morando. Diz. Ah, cara. Diz. Iniciar a operação... Cata-fuças. Grandes deusas. Você está de brincadeira. Bem que eu queria. Como eu estava dizendo... A operação... Cata-fuças. Começa em breve. Começando pelo navio SS Raven Bolt. Número 2802031960. Interessante. Vamos sair daqui e ir para as docas. Mas antes... Snapper, está me ouvindo? Alto e claro, Superman. O que manda? Encontre a gente no lado de fora dos armazéns Whitecap. Temos más notícias. Sempre más notícias. Nunca boas. Estaremos aí no piscar de olhos. Vão saindo. Espera aí. O Batman? Bruce Wayne? Por que eu só fui descobrir isso agora? Me contem tudo. O que descobriram lá dentro? Temos uma situação de nível olímpico se desenvolvendo aqui. Além de tudo o que está acontecendo aqui em Happy Harbor... Step, a operação... A operação Cata-fuças está... Em andamento. Como é que é? Repete isso. De jeito nenhum. Sim, o nome é idiota. Mas isso é sério. Alguém está usando navios de Happy Harbor para transportar um conteúdo desconhecido para a maioria das grandes cidades do mundo. Estamos lidando com uma trama de dominação mundial aqui. Perfeito. Dominação mundial. Nada demais. Só mais uma quarta-feira para a Liga da Justiça. A gente dá conta, né? Desde quando você faz parte desse nós? Nós temos rastreado pistas e feito todo o trabalho duro enquanto você fica sentado. Daí, quando você entra em cena, acaba sendo sequestrado. Nós não precisamos mais da sua ajuda. Você desistiu. Vá ser um simples civil e deixe que nós façamos o nosso trabalho. Quer saber? Não. Eu não desisti. Eu busquei outras opções, mas isso não significa que cortei vínculos com a Liga da Justiça, Batman. Pelo menos estou tentando ser útil, encorajar as pessoas e manter a cabeça erguida nesses tempos difíceis. Você tem me antagonizado esse tempo todo a troco de quê? Pelo menos eu estou tentando fazer o máximo que posso com o pouco que tenho. De todos nessa equipe, eu pensei que pelo menos você entenderia isso. Não quero interromper, mas nós ainda temos uma situação em andamento aqui. É, isso aí. Problemas pessoais à parte, nós temos trabalho a fazer. Vocês têm mais alguma informação que sirva de ponto de partida? Ah, bom, o primeiro navio, o SS Brave and the Bold, será lançado em breve. Bom, os próximos passos devem ser simples, então. O Ciborgue e eu vamos descobrir tudo o que der do lado de fora, enquanto vocês vão até o estaleiro de Bifton e rastreiam aquele navio. Corram pra lá e contem pra gente o que encontraram. Deixa com a gente. Nos falamos em breve. Quer contar pra gente o que foi aquilo lá atrás? Tá bom, então. Vamos nos concentrar na tarefa em mãos. Não tem latas de lixo e rápido? Batman, você tá aí? Precisamos encontrar o SS Brave and the Bold antes que alguma coisa aderra. Vamos perguntar por aí. Alguém tem que saber alguma coisa. É um pássaro. É um avião. É o Superman. E a Mulher Maravilha. E o Batman. O que vocês estão fazendo aqui nas docas? Saudações, bom cidadão. Estamos procurando um navio. O SS Brave and the Bold. Você pode nos indicar a direção certa? Ah, droga. Eu sou novo aqui, eu acabei de começar. Sabe, eu tinha medo de barcos, mas são águas passadas. Mas, enfim, eu trabalho no Rock of Ages, então eu não sei de nada. Mas os outros rapazes estão aqui há anos. Vai perguntar pra um deles. Olha só o que a maré trouxe. É a Liga da Justiça. Você trabalha no SS Brave and the Bold, ou não? Não, eu trabalho no Amid Summer's Nightmare. Mas o SS Brave and the Bold geralmente atraca por lá. Acho que ouviu alguma coisa sobre eles, saíram já à noite. Então acho melhor vocês arparem pra lá o quanto antes. Hilario. Obrigado. A Liga da Justiça, na minha doca? Quem imaginaria? O que posso fazer por vocês? Pode nos dizer onde fica o SS Brave and the Bold. É urgente. Eu trabalho no Zatara. E é só ele que eu conheço. Mas algum dos outros rapazes deve saber. Boa sorte pra vocês. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Ei, a Liga da Justiça. O que vocês estão fazendo aqui nas docas? Precisamos encontrar o SS Brave and the Bold e rápido. Você é o responsável por ele? Não. Não sou eu não. Eu sou o Tony. Vocês estão procurando o Bifton. Ele está lá na ponta. Muito obrigado, Tony. Não tem de quê. Bora pelos biscoitos de manteiga do Bifton. É a Liga da Justiça. Bifton? Tipo Clifton? Sim, sim. É tipo Clifton, mas diferente. É Bifton. Como posso ajudar? Muito bem. Tá legal. Diga, Bifton. Onde está o SS Brave and the Bold? De acordo com seu colega, ele ainda deveria estar aqui. Deveria, mas já foi embora. Vocês acabaram de perdê-lo. Mas vocês são super-heróis. Aposto que ainda podem alcançá-lo se vocês voarem. Obrigado. Você nos ajudou muito. Ziborg, está na escuta? Onde está aquele navio? O Bif falou a verdade. Ele não está tão longe ainda. Marquei no seu mapa. Peguem a onda e saiam daí. Isso me lembra daquela vez que fui pescar em alto mar em Nantucket. Você já esteve em Nantucket? Eu não gosto de pescar. Nem de Nantucket. Para ser justo, Bruce, você não gosta da maioria das coisas. Mas a gente discute isso mais tarde. O navio está logo à frente. Belo barco. Agora é hora do nosso con... Belo pouso, equipe. Hora de encerrar a Operação Catafuças. Esse nome ainda é estúpido e eu ainda odeio ele. Independentemente disso, é hora de investigarmos isso a fundo. Parece que temos companhia. Aquele é... Arthur? Arthur, vem aqui. A gente não quer lutar com você, Arthur. Mas em nome da justiça faremos se for preciso. Vamos quebrar umas escamas. Já peço desculpa se vou à tripa de peixe em alguém. Alguém quer reconsiderar as escolhas que fizeram? Isso pode ser útil. Ataque especial. Para onde foi aquele monstro marinho escorregadio? O Arthur ainda é nosso amigo, Bruce. Ele não está fazendo isso porque quer. Então deve ser tratado como tal. Ela está certa, Batman. Precisamos achá-lo e ajudá-lo. Aposto que ele está em algum lugar a bordo. Encontrem uma maneira de entrar e vamos arrancar aquela coisa dele. Isso me cheira a peixe. Que negócio é esse? Hades! Isso quase me mandou para o submundo. Estrelas em potes. Isso sim é perturbador. Sai da minha frente! Eita! Que assustador! Estarro, se você sabe o que é bom para você, deixe ele ir. Você não está em posição para fazer ameaças. Cabaneiro das trevas. Com o Aquaman sobre o meu controle e com o poder do Antenna Verde ao meu dispor, vocês não são vários para mim. Eu não teria tanta certeza, Estarro. Somos... Achei que você diria isso. Diga olá para os meus amiguinhos. Atacar! Eita! Estrelinhas, não deixem Estarro pegar... É que morre! Cuidado com os meus amiguinhos. Cuidado! Deixe Estarro pegar vocês! Tóris, cuidado com os meus amiguinhos. Morsego vence Estrela do Mar. Sempre. Agora vamos atrás do ar. E aí E aí Obrigado.